E aí rapaziada, bom dia, beleza? Vamos dar paz pra ele, tudo de boa? Isso aí, espero muito que sim Nosso primeiro vídeo aí, 2016 Desculpa não ter gravado antes, tava na correria aí Muitas coisas aí na mente Várias mudanças É claro, pra melhor, né? Sempre Mas e aí, como é que passaram aí de... De festas aí, final de ano aí Natal, ano novo Espero que tenha passado bem, né? Festejando bastante Refletindo aí no futuro Nossa, tio, vai? Please Refletindo aí no futuro, né? Sempre querendo buscar aí o melhor Tem novos projetos pra 2016 Isso aí, né? Sempre querendo buscar aí, ó O melhor, né? Independente de quais são os seus planos Quais são os seus objetivos, né? O importante é Fazer sempre o bem, né? Faça sempre o bem E busca aí sempre o melhor Sempre adjudicar o próximo, né? Sem querer passar ninguém pra trás aí Louco, filha Quero levantar a frente, é A moto ficou muito bruta Rolar um pouquinho mais o cabo aí Tá vendo? Vem jogando a frente pra trás Então, como eu falei Hoje é sexta-feira, né? É Esse serviço que eu tô trabalhando aí agora É de segunda a sexta Normalmente Se quiser trabalhar no sabadão Dá pra trabalhar no sábado também Só que sábado é bem devagar Bem devagar Pelo menos Esse último mês aí Não sei se dá pra contar muito aí Por causa do Do feriado aí Final de ano aí Tudo, né? As festas e tal Não sei se dá pra Levar em conta Vamos ver daqui em diante O objetivo desse vídeo aqui Hoje, galera Aconteceu um negócio aí Vocês vão ver pela descrição do vídeo aí Já é a terceira vez Que acontece comigo isso aqui Muita gente acha que Nos Estados Unidos Não tem fraude, né? De cartão de crédito Nem nada Acredite, meu amigo Três vezes já, cara Duas vezes com um cartão de crédito E uma vez com um outro cartão Obrigado, galera E os caras tentando fazer compra aí De dois contos Três contos em cima Tá ligado? E tipo assim Nem aqui em Los Angeles é Em outra cidade E é broca Cara, é uma dor de cabeça Porque daí você tem que ligar lá Os caras te mandam um formulário E assim Os dois cartões que eu tenho Ele é 0% de Liability De fraude, né? Então tipo assim O que que ia dizer isso? Que eu não sou responsável Entendeu? Se eu decretar que é um fraude Que eu não fiz aquela compra Aí pra você ver a confiança, cara Pra você ver a confiança dos caras Se eles veem aí que Que não é eu mesmo E eu falar Que não é eu Entendeu? Aí eles vão Abrir uma investigação E tal Mas Nesse mesmo segundo aí Os caras já Nesse A mesma hora Os caras já pegam já E tipo Ó Não dá Não dá Entendeu? Tipo Não é você que Comprou Então firmeza Então você não vai pagar, né? Você não tem que pagar Se não foi você que fez Não tem que pagar Nossa Esse retrovisor Dumba aqui é foda, mano Obrigado E aí Então Tipo assim Aí demora Dois, três dias Eles vão cancelar Aquele cartão Vai demorar Dois, três dias Pra Eles te mandar Outro cartão Isso porque Você tem que reclamar Porque da outra vez Demorou uma semana e meia Pra vir E E E essa vez não Demorou Dois dias Abrir esse Essa ocorrência Aí com eles Aí porque eles Mandaram um e-mail Pra mim Entendeu? Por e-mail Ó Tem seu cartão Tentou alguém fazer Seu cartão tá bloqueado Por isso Isso E isso E tentaram fazer uma compra De dois contos Numa loja De material de construção Essa última, né Da outra Não lembro E Depois tentaram Comprar Na Victoria's Secret Mais um barão e-mail Aí depois Tentaram de novo Na Victoria's Secret De Cento e cinquenta conto E depois foram Na Bevmon Na Bevmon Aqui é uma loja De De Bebida Vende todo Quanto é tipo de bebida Que você possa imaginar, cara De cinquenta conto E quer dizer Esse cartão No mínimo No mínimo Clonaram o cartão E foram lá fazer a compra Agora não sei se é online Se não é Se vai saber Que Que porra que é, cara Nossa, eu fiquei injuriado, hein, cara Nossa, eu fiquei bravo pra cacete Puta que pariu De novo essa merda E no Brasil aí Eu tinha, entendeu? Cartão de crédito Tudo, mas Nunca, cara Nunca foi clonado, entendeu? Nunca Nunca teve problema Na minha conta bancária, hein Que era no Bradesco Nunca ia fazer propaganda do Bradesco E Por fim Aqui, chega aqui Três, cara Três Só três Mas tá bom Resolveram então Os assuntos aí Tá Tá de bom tamanho, né O importante é resolver, né E eu não pagar por isso, né Só que da Da segunda vez que aconteceu Eu não vi na conta Eu fui lá e paguei, entendeu? Aí depois eles te mandam a fatura Porque eu pago tudo pelo Online, né Aí depois eles pegaram e Mandaram a fatura Aí eu fui lá ver lá Redbox Redbox aqui é Aquelas caixas que ficam no supermercado No 7-Eleven Que você vai lá e aluga jogo Aluga jogo Ou aluga filme, entendeu? Você vai lá, aluga e tal Enquanto você não quer mais Vai lá e devolve Não é que não quer mais Tipo Alugar por dois dias, entendeu? Aí fica dois dias alugado E o veado foi lá Usou o meu cartão Clonado Em outro estado aí Nem lembro que estado que era E foi lá e fez a compra Não, foi lá, alugou E quem disse que devolveu? Aí compraram Cento e leva abordoado Lá pelo valor do Do jogo Que era um jogo Era um jogo E... Nesse jogo aí e tal Não devolveram Aí compraram, né, meu? O cartão que estava lá E o bonitão que foi lá E pagou sem ver, né? Dá pra você ver também O que foi gasto No seu cartão e tal Antes de você pagar Só que eu muito Na correria aqui Inocente pra cacete, né? Já tinha acontecido uma vez Mas eu falei Ah, não vai acontecer de novo, né, meu? Não, é E fui lá e paguei O bagulho Mas no que eu paguei, né? Se ferrei, né? Só que daí Paguei Aí eu avistei lá Liguei e tal E falei pros caras Meu, esse bagulho aqui Não é meu não, enxergado Nem redbox eu uso Né? Baixa tudo por torrente, né? Sendo que aqui é proibido A baixar, mas Eu faço isso Ou assisto daí online, né? Quando dá tempo De assistir algum filme Alguma coisa E... Falei pra ela Ela falou Ah, então tá bom Então, aí mandou Porcaria Porcaria Mandou um formulário lá Preenchiu o formulário Dizendo que Não era eu Que isso, que aquilo Aí abriram e tal Quando vieram Não serve, não lembro Que o filho da mãe Tinha alugado o bagulho Não devolveu E nem é que era Era... Cara, nem lembro Que estado que era Sem que era lá no meio Dos Estados Unidos, lá Não sei se era North Carolina South Carolina Sem lá de onde que era É, Carolina do Norte Carolina do Sul Não sei de onde que era Não sei qual dos dois que eram E... Falei pra ela Falei pra ela Nem saí daqui Você pode ver que esse cartão Que eu uso É só pra combustível Não uso esse cartão Pra mais nada Nada Eu não compro nada Nesse cartão É só combustível Porque ele tem um negócio Que ele te dá 2% de volta Em combustível Entendeu? Então tudo que eu gasto No combustível No final das contas Eu recupero 2% Disso aí Entendeu? No mês Pra mim é bom Ando pra caramba De carro, né? Tava usando mais Pra carro Do que pra moto E... Aí ela viu lá E tal Aí preencheu o formulário Lógico, né meu Viram que tava em outro estado E o cartão também Se olha lá É só Shell Chevron Shell Chevron Assim, meu Não é esse cara, né? E no dia ainda Tinha feito Pra ajudar também, né? Abastecia O carro Aqui em Los Angeles E a compra Foi em outro estado Aí ela falou assim Ligaram o A 1 mais 1 O A mais B E chegaram aí No bom senso, né? Aqui já é Beverly Hills, tá galera? Pegar um servicinho ali E entregar lá em Santa Mônica E... Aí já era, né meu? Ainda bem que resolveram, né? Aí tava conversando aí com o Leandro Ele comentou assim Meu, você é no Brasil Cara, você tá enrolado Até provar que não é você Tal que fez Vixe Você já pagou fatura Quase um ano atrás Fazer em credo Ainda bem, né? Ainda bem Ainda bem O que foi aqui Mas é isso aí então, rapaziada Só queria comentar aí com vocês E mostrar aí que Realmente aqui existe Esse tipo de fraude também Fica muito ligeiro aí Né? Não só aí no Brasil Como os Estados Unidos E Europa Uma porra toda Eu sei que fiquei brabo, cara Fiquei puto pra caramba Bonito, né troto? Passando vermelho Certo então, galera? Beleza então Vou fazer mais uns vídeos aí Hoje aí também Hoje eu acordei alucinado aí Vontade de fazer vídeo aí Saudade aí Mandar um salve aí pra vocês aí Um grande abraço a todos E Né? Saudade de fazer vídeo aí pra vocês Eu sei que vocês também Devem estar aí na Na neura aí De ver vídeo também Beleza, rapaziada? Isso aí então Um grande abraço a todos Um feliz ano novo a todos aí Tá? Que esse ano seja Dez mil vezes melhor Do que O ano passado, né? Que a partir desse ano A gente consiga aí Atingir todas as nossas Nossas metas aí, né? Todos os nossos objetivos E Queria só agradecer mesmo A vocês aí Por Por tudo aí Beleza, rapaziada? Ai Pô, que é muito gentil, cara Primeiro então, rapaziada É isso aí então Fico aí com o tchau da mulher Então Grande abraço a todos E até mais Eu tenho que dar a volta no quarto não Até mais Fui